Fala pessoal, o Flamengo demonstra interesse no Anthony, isso mesmo, o Flamengo interessado no atacante do Manchester United, em baixa na Inglaterra, né? O Rubro Neu que aparece como um dos potenciais destinos para o brasileiro, além do Flamengo, o Ajax também, onde o Anthony teve uma excelente passagem por lá, tenta repatriá-lo. Gente, o Anthony é um jogador interessante, um jogador muito bom, no caso principalmente jogando pelo lado do campo, né? Seria aquele substituto para o Gabriel? Talvez na questão do nome, Anthony, mas o Anthony hoje, pra você ter uma ideia, é um jogador que tem dois gols na atual temporada. Temporada passada fez seis ou nove, quer dizer, nove se eu não me engano, a temporada toda. É um jogador que tem que ver que Anthony que viria, né? Um jogador que custou aí cem milhões de euros aos cofres do Manchester United, jogador de meio bilhão de reais, né? O Flamengo demonstra interesse, o jogador, outros clubes do mundo também estão interessados no Anthony, e então a gente traz essa informação aqui pra vocês, confirmada. Saiu hoje cedo, rolou aí em mídias, jornais de todo mundo, na verdade, né? E agora a gente confirma aqui pra vocês, através dos canais Paparazzo Rubro Negro, o interesse do Flamengo neste jogador. Agora, se vai negociar, se não vai, lembrando que a janela é somente em janeiro, tem eleição, muita coisa muda, né? Nesse tempo, nesse interim, nesse intervalo. Então, assim, hoje o Flamengo é um jogador que desperta interesse. Agora, qual vai ser a diretoria? Quem disse que, de fato, a diretoria vai querer esse jogador? Claro que eu acho o nome interessante. Ale, você acha que vale o Anthony no Flamengo? Acho que o Anthony é um nome que vem pra sobrar no futebol brasileiro. Agora, não sei se é interesse do jogador voltar pro futebol brasileiro nesse momento, após duas temporadas, uma e meia, muito ruim no Manchester United, né? Aliás, dois gols na temporada, né? Na temporada toda, muito pouco mesmo o Anthony, quer dizer, nessa agora, né? Na passada fez nove gols, tá? Olha, atualização médica, pessoal. O Departamento Médico do Flamengo tem esperança de contar com o Luiz Araújo ainda nesta temporada, tá? No entanto, a previsão de retorno do jogador é apenas para o final de novembro. Com isso, até pegar ritmo de jogo, o atleta só deve ficar disponível lá pro final de dezembro, ou seja, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Eu, particularmente, não acho nem que deveria arriscar tanto esse jogador, que já vai perder, obviamente, a final da Copa do Brasil, voltar pro brasileiro pra correr um risco após uma lesão, por exemplo, vamos dizer, não vamos dizer mal curada, mas pulando etapas, né? Da recuperação, eu acho muito arriscado. Então, já que volta pra duas rodadas finais, meu amigo, é melhor segurar pra voltar o ano que vem, enfim, inteiro, né? Eu fico muito receoso, foi assim, com o Alexandre, inclusive com outros jogadores, com o próprio Pedro, que não tinha se recuperado completamente, né? Tava na seleção, é verdade, mas mesmo assim, o jogador acaba sentindo e as lesões acabam voltando ou surgindo uma outra, né? Tão grave ou até pior. Gente, por falar em lesão grave ou pior, mais uma baixa no Flamengo. Inacreditável. E agora o senhor Davi Luiz, que seria titular no jogo de amanhã contra o Internacional no Berahil, formaria dupla com o Fabrício Bruno, né? O senhor Davi Luiz também está fora de combate. Atir em nota oficial, o Flamengo informou que o Davi Luiz sentiu a bilateral, tá? Do tendão de Aquiles no tornozelo e não viajou com a delegação pra Porto Alegre, tá? O zagueiro está fora do confronto contra o Internacional. Flamengo defrenta o Inter amanhã no Berahil. O Flamengo é um time completamente reserva, bem misto, né? Modificações, algumas não agradaram o torcedor. Inclusive o Alan deve começar jogando amanhã. O torcedor ficou indignado. A gente, de fato, queria, eu também queria, que tivesse uma oportunidade. Na verdade, nem oportunidade. O Everton Araújo já mostrou que tem condições de atuar naquele setor, naquele lugar, né? Do Nico de la Cruz, que está machucado e também só volta daqui a um mês. É um time bem modificado, além das contusões. Tem os desfalques naturais do jogo. Por exemplo, o Arrascaeta tomou o terceiro cartão amarelo, né? O Léo Pereira também tomou o terceiro cartão amarelo. Então a gente fica na expectativa do Flamengo fazer um bom jogo. O Inter está invicto um bocado de jogos, gente. É um negócio absurdo, assim. Papo de 14, 15, 17 jogos invicto. Que loucura, né? Tipo isso, tá? Quase isso. Quase isso. E eles falam até em título lá. Beira-Rio lotado e o Flamengo vai para cima com esse time que o Felipe considera a melhor opção para o jogo. Matheus Gonçalves deve estar em campo. Meio-campo deve ser com o Eric Pulgar. O Alcaraz também vai para o jogo. E também o Alan, né? Matheus Gonçalves completa o meio-campo junto com o... Gente, vou até passar a escalação de novo aqui para vocês porque é tanta modificação. É tanta modificação de... Aliás, falaram até que era possível o Matheus Cunha começar jogando, tá? Eu acho desnecessário. Eu acho que o Felipe, ele teve um erro contra o Fluminense quando ele mexe muito na equipe, quando ele troca bastante jogador, poupa muita gente, troca o meio-campo inteiro, né? Olha, Rossi ou Matheus Gonçalves. Aliás, o Matheus Gonçalves também treinou entre o time considerado titular. Depois o Rossi voltou. Varela, Fabrício Bruno. Davi Luiz não viaja. Não foi. Então o Davi Luiz vai ter que improvisar aqui. Provavelmente ele vai ter que colocar um garoto da base, né? Não sei se ele vai pôr o Clayton. Quem que ele vai colocar aqui? Ou se ele vai, de fato, com o próprio Léo Ortiz, talvez. E Ayrton Lucas. Eric Pulgar, Alan Alcaraz e Matheus Gonçalves. Então é o Pulgar, Alan Alcaraz e Matheus Gonçalves. O quadrado, o quarteto do meio-campo do Flamengo. E na frente o Bruno Henrique e Gabigol, tá gente? Então a gente vai aguardar aqui que o Felipe vai entender como a modificação aqui no lugar do Davi Luiz, que treinou esses três dias preparatórios aí pro jogo contra o Internacional no Beira Rio. treinou como titular, obviamente, aqui no Ninho do Urubu. Beira Rio é o jogo amanhã, quarta-feira, Flamengo e Internacional, né? Então o Flamengo deixou a nota. Quem também temos informações aqui é o Alexandro, viu gente? O lateral esquerdo, Alexandro, não será relacionado para o duelo entre Internacional e Flamengo. No Beira Rio, pelo Campeonato Brasileiro, no treino dessa segunda-feira, dia 29, o camisa número 26 treinou sob a supervisão da fisioterapia, separado do restante do elenco. O experiente lateral continua se recuperando de um desconforto no músculo posterior da coxa direita. A ideia da comissão técnica é preparar o Alexandro para a final, já no domingo, contra o Atlético Mineiro. Seria um reforço interessante, já que é o titular da posição. O Alexandro, eu sempre digo aqui, o estrangeiro que mais vestiu a camisa da Juventus, a velha senhora italiana, Juventus de Turim. O Alexandro, jogador de Copa do Mundo, jogador de seleção. Apesar que hoje em dia isso não está dizendo muita coisa, mas o Alexandro... Aliás, quem mais disputou a posição com o Felipe Luiz, né? E que ironia, foi quem fez o primeiro gol no jogo do Felipe, quando o Felipe estreia como profissional no Flamengo. O Alexandro é o autor do gol naquele jogo contra o Corinthians. Gente, tem mais informações, mas só para finalizar a questão do Alexandro, eu acho fundamental que volte. Pena que não vai estar completamente com o ritmo, porque já está parado há algum tempo. Ele se machuca, aí ele volta, aí ele sente... Na verdade, é um desconforto, tá, gente? É um desconforto que ele está sentindo. Está na fisioterapia, está treinando separado. E a gente espera poder contar esse jogo muito importante no domingo contra o Atlético Mineiro. A gente já não vai ter vários jogadores, né? Vários mesmo. E, inclusive, agora também não teremos o... O Eric Pulgar, que tomou o terceiro cartão amarelo no jogo. E o Bruno Henrique, que foi expulso no jogo contra o Corinthians, né? Então, a gente, além dos nossos desfalques, além de tudo que a gente já está passando, a gente sabe a dificuldade que é. Então, a gente conta muito com o Alexandro. É isso, né? Gente, e o Felipe Luiz decidiu bancar a Gabigol, tá? Gabigol segue como titular. São cinco jogos com camisa 99. Intocável, tá, gente? Na posição. O único atacante que começou todos os jogos com o Felipe Luiz é o Gabigol. Então, tá aí Gabriel Barbosa, que fez o gol de pênalti, né? No último jogo. Ganhou confiança. E o Felipe tá preparando o Gabi pra uma final aí. Eu repito, final são jogos peculiares, jogos especiais, jogos diferentes. Gabriel gosta de jogo assim. Gabriel é predestinado. Quem sabe não pode ser o autor do gol do título. Ale, vale renovação? Penso que não. Ale, vale pagar mais 50%? Também acho que não. Eu acho que é fim de ciclo, mas ele poderia sim sair pela porta da frente. A torcida poderia acalmar o coração da rapaziada. Quem sabe fazendo o gol do título da Copa do Brasil. Gente, é isso. Espero vocês à noite no Nação Debate 2ª edição, a live que a gente tá tão acostumado a fazer. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até mais tarde. Tamo junto, rapaziada.